No futebol, aquilo que está errado, aquilo que leva o Vasco a essa situação de quatro jogos do campeonato, apenas um ponto. Vamos começar pelo Eduardo Laganha. Beleza, Sérgio. Bom, a gente já vem falando o que está errado no clube, né? E a gente vai apontando erros que começam desde o ano passado. A gente já identificou que as várias lesões que estão tirando nossos melhores atletas das partidas, como o caso do Castan, o goleiro Fernando Miguel, o lateral esquerdo Ramon, o outro zagueiro Breno, esses jogadores estão sofrendo lesões, a grande maioria lesões musculares, e isso tem origem no enfraquecimento do Capres, que era um projeto... de medicina esportiva de primeiro mundo que o Vasco tinha na gestão anterior. A primeira coisa que o Campelo fez foi entrar no clube, enfraquecer, fritar o gerente científico, Alex Evangelista, e botar quase que um ponto final naquele trabalho integrado entre o Capres e o Departamento de Futebol Profissional do Vasco, que fazia a prevenção de lesões, que recomendava um trabalho de preparação física diferente com o atleta, de acordo com o resultado de exames, de acordo com aquela, digamos assim, uma chapa de raio-x da situação muscular de um atleta. Óbvio que não é assim, mas, a grosso modo, seria mais ou menos isso. E esse trabalho enfraquecido já está nos custando, em 2019, a perda da Taça Rio, com a lesão do Leandro Castanho aos 15 minutos do jogo contra o Flamengo, e, agora, mais uma vez, deixando alguns atletas de fora nesse início de Campeonato Brasileiro. Outra coisa que está visivelmente ruim no Vasco é a preparação física. Nossos atletas estão morrendo em campo. Nos jogos anteriores, tinha atleta sentindo cãibra, que era titular do Vasco, sentindo cãibra com 15 minutos do segundo tempo, assim, algo assustador. E um atleta desse vai sobrecarregando cada vez mais a sua musculatura, né? E o outro grande problema é a ausência de um vice-presidente de futebol. Como eu falei logo no meu Boa Noite, o Campeonato está exatamente na contramão da solução do problema. O problema começa a ser resolvido se você colocar um vice-presidente de futebol para gerenciar as crises do departamento de futebol, supervisionar os funcionários do clube, aqueles que são considerados diretores, mas não são diretores, são gerentes, são cargos remunerados, e no Vasco o diretor não pode ser remunerado. Então, um vice-presidente de futebol faria a supervisão de como está o andamento desse tipo de trabalho e recomendaria os ajustes e tal. E o Campello, sem ter quadros para indicar, quadros aliados a ele para indicar, já que o Vasco está sem vice-presidente de futebol desde a saída do Frederico Lopes, isso acho que com três meses do ano passado, já houve uma ruptura entre o vice-presidente e o presidente, Alexandre Campello, e desde então o Vasco está sem vice-presidente de futebol. E o resultado está aí. A gente escapou do encaixamento no Brasileão por um ponto. Esse ano, apesar de um bom início, numa taça Guanabara que a gente conquistou, com 100% de aproveitamento, logo em seguida foi uma catástrofe. As finais contra o Flamengo, a gente passou vergonha. E esse início de Campeonato Brasileiro mostra que essa concepção de clube sem vice-presidente de futebol está completamente equivocada. Ela é a origem do problema. O Alexandre Campello não consegue gerir uma crise sequer. No ano passado, ele afastou jogadores que estavam lá disputando a Libertadores pelo Vasco. Por causa de uma bobagem, por causa de uma foto, uma coisa em Instagram, alguma bobeira dessa. Não soube gerenciar a crise. Queimou alguns atletas. E veio um caso mais recente, o Thiago Galhardo. Um caso que foi muito mal conduzido. E um atleta que é ativo do clube, saiu de forma gratuita. E já está lá no Ceará, marcando o gol. Para demonstrar mais uma vez que o Campello, como... Agora ele quer dizer que ele não é vice-presidente de futebol. Tudo bem. Ele acha que tem que ser... Está extinto o cargo. Tudo bem. Vá assumindo cada vez mais essa responsabilidade. Porque a culpa é sua mesmo, cara. É você que está falhando. Ou falha como o cara que deveria ser o vice-presidente de futebol, ou falha porque não coloca lá um cara para ser o vice-presidente de futebol. A falha é tua, Campello. Assuma essa criança. Esse bebê é seu, cara. E eu até oi. Olha só. Obrigado.